Fala rapaziada do canal, ó meu amigo, esse vai render demais E mais um defeito, meu amigo, pra descobrir vai ser outro, ó Mais uma titanzona 150-008, pessoal, essa daqui, certo? Vocês estão achando que aquela outra antiga lá que eu fiz os vários vídeos, né? Aquela lá, pessoal, não voltou mais não, aquela lá ficou topzera O cara gastou, mas também foi só o necessário, certo? Rapaziada, ó, pra quem não sabe, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu já fiz, né? Claro, troquei o estatô porque o estatô ainda era original Troquei não, testei, certo? Tava dando um pouquinho abaixo hoje, não, pra tirar logo a dúvida Vou colocar outro só pra gente tirar a dúvida, pronto, não gerou nada Só tá dando 12.48, ponto 50 e estourado Pode acelerar, esgoelar que não gera, certo? Aí, pessoal, já vi que a instalação dela tá muito cortada Muito cortada, cheia de cortezinho aqui Aqui pelo meio é que tem, já fizeram aquela gambiarriazinha do diodo, né? Rapaziada, pra ver se gera mais, é a partida elétrica Eu sei que sabe que essa moto com partida elétrica já é meio bonequeira, né, rapaziada? Você imagina, né? Aí o caso aqui também Esse motor de arranque não tá bom também Ele tá em curto, eu já olhei, o induzido tá gasto Rapaziada, aí às vezes a pessoa pensa que a gente quer fazer ele gastar Mas não é Lógico, e primeiro um, como eu falei Ó, só vou deixar na sua moto O que a peça que realmente for com defeito Manda o vídeo, tudo bonitinho, explico Mostra o defeito, tudo direitinho Mas vocês sabem que nesse caso de moto, sem gerar, rapaziada Eu sofri, apanhei, pessoal Um tempo desse, quem acompanha o canal sabe Meu amigo, meu amigo Vou te falar, trabalhei de noite Vários dias, né? Pra poder descobrir o defeito, certo? Mas essa daqui não é o caso dela lá, não Aquela lá, o problema era a bateria, né? Uma marca de bateria que não tava deixando gerar E essa daqui, não, pessoal Daqui eu já botei uma grandona Botei logo, foi umas 7 amperes logo Né? Pra poder arrastar, pra poder puxar, né? Pra eu poder ficar testando, né? Que a bateria dela já tava meio fraca Botei uma grandona só pra poder ficar testando Depois a gente bota umas 5 amperes, beleza? Bora pro vídeo, bora pro que não interessa Vamos desmontar, vamos botar logo outro chicotezão Qual é a marca que nós vamos colocar, Batista? Traz lá Não é surpresa pra ninguém, rapaziada Olha aí É, rapaziada A Magnetron faz parte aqui também, né, rapaziada? Olha só Ó Apoio, Magnetron Eita, sempre quis falar isso Rapaziada, brincadeira, rapaziada Empaixas elétricas é muito filé Viu? Top demais Certo? Uso, recomendo E aí, recuso imitações Rapaziada, brincadeira, viu? Brincadeiras à parte Certo? E então vamos pra montagem dela É, rapaziada Bora pra mais um testezão, né, rapaziada? Olha só Bora começar aqui Bora dar partida É, 12.68 Olha aí, ó Rapaziada Rapaziada, a bicha não tá gerando de jeito nenhum Instalação já com corte, né, ligado direto pra cá Pro retificador, ó Pode ver que o fio aqui, ó Em vez de ser um vermelho, tem um branco Certo? Que ele vem pra cá Pro relé de partida Pessoal Já testei um relé de partida também Não é Certo? Eu já tô com o Magneto novo ali Pra eu poder testar Certo? Ele também A gente sabe que essas motos Dá muito defeito nela Certo? Aí, nessa parte do Magneto Mas, vamos ver, né, rapaziada Ó, a bateria exona aquela Giga enorme, né De 7 amperes Coloquei pra poder ficar testando Porque a bicha tá roubando tanta cor Roubando não Na verdade, tá descarregando tudo Que ela não segura Se eu botar uma menorzinha Não dá nem tempo pra gente testar, né Tempo assim que eu quero dizer, ó Pra vocês verem Ah, gente, pode ser alguma coisa A parte de trás que tá roubando corrente, ó Tá desligado, pessoal Certo? Aí, a parte do farol também Já desliguei também Certo? Já desliguei Desliguei painel Pra ver se era, mas não é Ela já tem cortes aqui também, pessoal Olha aqui, ó Certo? Rapaziada Dá pra consertar essa instalação? Dá Dá sim, pessoal Mas Como ela já tem uns cortezinhos E tal Isso não vai ser interessante Senão, o que que acontece? A gente vai tá batendo cabeça Com uma coisa que pode tá com problema Escondido, né Eu posso tirar toda ela? Pode Mas, às vezes, não pode não compensar Pro cliente E outra Essa instalação é a original Que não é de agora Que, pelo que deu pra perceber Não é de agora Que ele peleja com esse problema Então Vamos cortar Esse mal pela raiz Pra que a gente Elimine esse problema Pro cliente ficar Fazendo as entregas, né Que essa moto aqui é de entrega Da padaria Tem até vídeo dela já aqui, né No tempo Fazendo o motor dela Beleza Fica filézão O motorzinho tá Cantando bonito ainda Filé Então, bora pro vídeo, rapaziada Bora Agora colocar a instalação nova No lugar E vou mostrar aqui Pra vocês verem aqui Certo? Aqui é a extensão Que eu tava Aqui com o carregador, né Pra dar uma carga Pra vocês verem, ó Um dia e meio Ela já descarregou a bateria toda Certo? Pra vocês verem Vamos fazer aqui O teste aqui Do estator, pessoal Olha aqui, ó Com o fio Branco, né Tá direitinho Ou Na verdade é o Amarelo Ah, pronto, ó Todos os dois estão direitinho, ó O estator tá legal Certo? Na verdade O estator é até novo, né Que eu coloquei só pra testar Mas só pra vocês verem Como eu fiz o teste Agora eu tenho que descobrir O que que não tá Deixando É... Gerar pra bateria Certo? Por que, pessoal? Já testei outro Outro retificador Mas eu testei Um dessa mesma marca Não gosto muito dessa marca Ela é meio fraca Olha só Essa peça aqui É o interruptor de partida, né Essa daqui É aquela que você Vai dar partida Ela fica Tchac, tchac, tchac E não dá partida Por que? O desgaste, né Dos polos aqui Às vezes fica muito grande Às vezes você tem que fazer Esse movimento aqui, ó Ó Pra poder dar partida Isso faz com que a bateria Vai descarregando aos poucos Claro, eu já tô evitando Um possível problema Mais na frente, pessoal Certo? Então agora aqui, ó Certo, ó Deu na partida Ele vai logo direto Porque muitas vezes Pode ser isso aqui Ou pode ser o relé, né Que fica naquela frescurazinha, né De às vezes vai e não vai Aí beleza Às vezes também as escovas Tá ok? Aí eu troquei logo Porque já tava ruim Então a gente quer evitar Toda qualquer dor de cabeça Porque esse daqui já tava Com essa grande folga aqui, ó Certo? Rapaziada Então agora nada A instalação nova tá aqui Tô procurando ver Primeiro onde é Que possivelmente Tá o problema A moto tá gerando legal, né Lá embaixo O estatua tá bacana, né Como eu já falei pra vocês Mas ainda estamos aqui, né No velho dilema O que que é Dessa vez, rapaziada Poxa, rapaziada Vocês sabem Que esse problema Meu amigo É pepino, cara Essas motos É osso Pra gerar É meio complicado Acima de 2009 Pra cima Já é top demais Agora essas daqui É uma moto muito boa Mas a parte de De gerar Energia Pra bateria Pra recarregar Rapaziada É complicado, viu Acompanha aí Bora ver o que que tem mais aqui Olha aí, rapaziada Olha só É Já instalação nova Tudo direitinho Instala Escotezinho Filezão Aqui, ó Okzinho Agora vamos dar na partida E pessoal Não tá dando Absolutamente ainda Nada, rapaziada Certo Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Rapaziada É o seguinte, cara Essas coisas De fazer a moto gerar É muito Muito chato Pra essas motos aqui Certo Às vezes É uma pequena falha No magnético Que faz fazer isso E, ó O retificador aqui É novo Certo Instalação nova Então O que eu vi Que aqui, ó O motor de arranque Não tá 100% Já desconectei tudo Como vocês viram Certo Nada de gerar Certo Bora ver aqui É, rapaziada Não tá gerando Nada ainda Aqui de vantagem Só 12.48 Por aí E pronto, pessoal Então Agora o que eu vou fazer agora Vamos Já junto Com a instalação nova Esse relé Também pode não tá muito bom Então a gente vai Fazer os testes Ele tá ligando Tudo direitinho Bonitinho Mas Por via das dúvidas, né A gente vai testar com ele Vai que é ele, né Pra não precisar tirar o magneto fora É parte trabalhosa, né Que dá mais A gente tem que tirar Pra testar Rapaziada Olha só o que aconteceu Acredito Essa A mesma história Se repete De novo, pessoal Olha aqui, ó Já testei outra bateria Olha aí Calma aí Não vai sair agora Só pra vocês verem Ó Claro Aqui, ó O relézinho antigo Motor de arranque Já foi trocado Porque ele já tá variado Já O induzido dele tá gasto Certo E aí o dono também Achou melhor trocar logo Certo Porque isso aqui Tudo faz É parte do sistema De fazer uma boa partida Pessoal Não adianta você tá com Uma parte boa E outra ruim Certo Aí o relézinho aqui Tá bom Tá bacana O retificador Regulador Aqui é o novo Mas a gente vai colocar O velhinho mesmo Certo Tá funcionando direitinho Certo Mesmo que seja Juntando uma marca boa E aqui dentro Tá o estator novo Que eu coloquei Pra gente fazer um teste Que eu achei Assim meio fraco Mas como A gente testou Outra bateria Vocês não acreditam Pessoal Coloquei outra bateria Olha só o resultado O que que deu Cara E essa Foi a mesma coisa Que aconteceu Com a outra Pessoal Eu tava testando Uma volt E aí Eu disse Não Pra tirar a dúvida Testei Uma herbes E aconteceu A mesma coisa Caramba Como é que pode Negócio desse Pessoal A instalação Eu troquei Porque tem que ser Trocado mesmo Que já tava Toda cortada Na parte traseira Certo Então Isso aí não se discute Tem que trocar mesmo Certo Não adianta ficar Botando pedaço Não Porque logo mais Ele fica no Novo Ele vai voltar E Ele tá Há muitos anos Ele chato Peleja com esse Problema na moto dele De descarregar a bateria Então Vamos tentar Solucionar de vez Rapaziada Certo Bora lá E ele sabe E um Ele faz entrega Com essa moto E é muito ruim Tá empurrando a moto Com peso Né Aí não fica bacana Certo Então Vamos tirar aqui A tampa lateral Aqui Pra gente fazer A Tirar né O magneto Que eu coloquei Pra teste E Vamos colocar O que era dele Pra ficar E vamos testar De novo Pra ver se tá tudo direitinho Pra não fazer o cliente Gastar Sem necessidade Tá certo Aqui rapaziada Olha aqui Esse daqui é o mesmo Estator Dela né Que eu tinha tirado Pra testar o outro Magneto aqui Certo O sistema aqui Dela É Tava um Defeitoso né Como vocês viram aí Opa Agora vamos testar aqui Pessoal de novo E rapaziada Vou contar pra vocês Vou te falar O problema Pessoal De novo Né Sendo que A instalação Não tava bacana De jeito nenhum Mas Uma A bateria dela Era nova Coloquei Uma 7 amperes Nova Pessoal Só que da marca Herbes E a Que marca Que tava nela Pessoal Era a mesma Que deu defeito Da outra vez Na outra moto Que era uma Volt Certo A Volt Né Que ela não deixava A moto gerar E vocês acreditam Que era o mesmo Defeito De novo Rapaziada Eu fiquei Besta De novo Pessoal E outro Pra ter uma ideia Eu testei Na outra lá Eu testei Uma Volt Testei Uma segunda Volt E testei Uma Herbes Pessoal Também Cara Não entendi Por que Que isso acontece E a bateria Nem velha Não são Ah pessoal Eu sei que Muitos vão chegar Nesse vídeo E vão dizer É porque É 7 amperes Não bota Uma moto Dessa Só pega Uma de 5 Pessoal Não é por isso Pessoal Pessoal Vocês falaram Uma coisa Falar só vendo O vídeo Pessoal É totalmente Diferente De a gente Na prática Pessoal Não tem como A prática É totalmente Diferente Pessoal Você botar a mão Na massa Mesmo Você achar Que é uma coisa É totalmente Diferente De você botar a mão Na massa E fazer lá E você provar Que não é Como eu faço Aqui Pessoal Certo Aquele só A achar Fica difícil Então Eu gosto De pegar logo Aqui E testar E provar Que realmente Era aquela peça Lá Tá certo Então rapaziada Bora aqui de novo Vou mostrar Para vocês Ela gerando direitinho Para vocês Verem como É que ela ficou Tá certo Estator É o dela Ok Aí como A gente Não vai Colocar Aqui rapaziada Olha só O que aconteceu Aqui ó Coloquei o Estator Que era Dela mesmo Mas percebi Que ela levantou Muito devagar Né A amperagem Certo Mas tá bem Mais rápido Tá chegando A 13 Que boa Veja aí Pessoal Deu uma cortadazinha Só para poder Ganhar o tempo Pessoal Deu uma cortadazinha Deu uma cortadazinha Deu uma cortadazinha Pronto aí pessoal Tá gerando 13.80 Pra essa moto já é bem satisfatório Ela chegou a 14.20 Muito satisfatório Com o outro que era O novo Mas como esse daqui tá dando pra gerar E o gasto do cliente já foi um pouquinho Mais pesado no bolso Eu acredito que vamos ficar por aqui mesmo Já tá satisfatório Então o cliente vai ficar satisfeito Tá gerando Ela não tava gerando Era nada como vocês viram E o detalhe aqui rapaziada Coloquei essa bateria aqui Coloquei a bateria aqui Pronto A moto começou a gerar De boa Certo Sendo que com a outra bateria A grandona ela não tava gerando Com a outra que era a pequena A Volt né Não tava gerando Certo E coloquei essa daqui A moto começou a gerar Certo Aqui o retificador É o novo Vou tirar Certo Que não tem necessidade Pode usar com o dela mesmo Tá de boa O motor de arranque Vai ficar o novo Porque o motor de arranque Dele já tá bem zoado Já Então a gente vai deixar Trisco aqui Ele já pega A chavezinha é nova também Ela só não tá segurando Porque aí já faz parte de carburação Certo Beleza Até o próximo vídeo Gostou Rapaziada Espero ter ajudado A galera aí Que tá com esse pepino Na mão Meu amigo Segura esse daqui Que esse vídeo é o seu Valeu Até o próximo vídeo Valeu